Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Keila do blog do Zabato.com Estamos com um vídeo hoje sobre depilação a laser Gente, depilação a laser é um sonho, é o sonho É o sonho de toda mulher, é uma coisa assim que vale a pena cada centavo pagar nisso Então se você quiser saber mais um pouquinho, não sai daí e vem comigo Então vamos ao vídeo Bom, eu comecei a fazer depilação a laser faz acho que 3 meses, se não me engano E eu fiz na virilha, sabe aquela marquinha do biquíni? Então não é a virilha completa, não é mais íntima nada É só mais na parte por fora, naquela marquinha do biquíni e tal Mulherada entende o que eu tô falando Então pessoal, eu resolvi fazer depilação a laser porque eu tenho alergia a outras coisas Por exemplo, eu tenho alergia a dilete e eu tenho alergia a depilação também com cera Eu já fazia depilação com cera desde acho que 15 anos de idade Mas assim, quando passava a cera, tirava tudo depois, minha pele ficava muito inchada Ficava aqueles vermelhões horríveis, então assim eu tenho muita alergia mesmo a tudo E a dilete também, os pelos encravos e tal, tudo aquele problema lá que vocês imaginam já Então eu resolvi fazer depilação a laser, eu já tava pesquisando sobre E uma amiga minha que trabalha comigo na escola falou pra mim assim Que tinha feito depilação a laser e que foi o dinheiro mais bem pago O melhor investimento que ela já fez na vida dela Quando ela falou isso, eu falei pronto Então na hora de eu resolvi, eu vou fazer depilação a laser, custe enquanto custar Porque eu sei que é um tratamento muito caro, gente Mas o que é legal? É legal você procurar esse tratamento no inverno Que são quando as clínicas dão um bom desconto Eu, por exemplo, peguei um desconto que tava a sessão por R$99 Então assim, são pelo menos 7 sessões pra você fazer durante um ano Então eu fiz, então eu tô na terceira, eu acabei de fazer a terceira sessão São 7 sessões no total, às vezes é preciso 8, mas em alguns casos só Então eu paguei R$99, eu parcelei e tal, cada sessão é 7, eu fechei tudo uma vez Ou você pode cada mês que você vai, você paga, sei lá, depende da clínica onde você vai O laser que eu uso é o Soprano XL, que ele tem a ponteira resfriada Porque, assim, depilação a laser dói pra caramba Dói igual, mais ou menos, como se fosse fazer a cera mesmo Dói, gente Não é indolor Dói a depilação com cera Só que, claro, é aquela dor que a mulherada já tá acostumada É uma dor que você consegue suportar, né Até porque você pode pedir pra ela dar uma paradinha, né Quando tá muito quente e tal Você sente, tipo, como se fosse a puxada do pelo E você também sente esquentar um pouco, né Então você vai falando pra moça, ela vai dizendo se tá mais pra puxada, mais pra quente Ela vai controlando E você vai fazendo E quando começa a doer um pouco mais, acabou Acabou o tempinho lá São poucos minutinhos lá Não demora muito Você vai, você fica acho que cinco minutinhos lá e acabou Então, é isso Aí eu peguei um pouquinho, uma coisinha aqui pra você, pra ler um pouco pra vocês, né Sobre o laser O laser produz um fecho de luz altamente concentrado Essa luz é emitida e absorvida pelo pigmento localizado na raiz do pelo Numa fração de segundo, tempo suficiente pra neutralizar a raiz Impedindo de voltar a crescer os pelos Os raios do laser queimam os pelos até a raiz Então assim, é interessante que você faça a depilação antes de ir É interessante não, é obrigatório Você vai ter que fazer a depilação com o gilete antes de ir Presta muita atenção se você realmente passou a gilete em outros lugares Porque se tiver uma partinha que a gilete não pegou e o pelinho ficasse pra fora Não vai adiantar, aquele pelo ali não vai matar É só aonde a gilete passou mesmo E aí acontece, funciona de acordo com o pigmento Então assim, as peles negras, eu não sei como funciona Não sei se é indicado Porque ele vai ter o pretinho do pelo, é pelo pigmento Que ele vai queimar, matar, lá dentro da sua pele Então ele queima, o laser pega e queima Aquele pelo até a raiz E aí não nasce mais Gente, o que eu achei de legal? Na primeira sessão você já sente uma diferença Não tanto de acordo com o crescimento do pelo ou menos pelo Eu senti uma diferença na textura da pele No primeiro mês que eu fiz, a minha pele, aonde cresce o pelo Gente, parecia de bebê Porque eu tenho pelo muito grande e grosso e em excesso Eu tinha, né? Porque não tem mais Mas eu tinha pelo assim Então eu já senti uma diferença muito grande Parecia a pele de neném, gente E assim, quando eu comecei a fazer o laser Eu achei assim, que a minha virilha estava muito escura Porque quem faz muito depilação com cera quente Passa muito agilete, vai escurecendo a virilha E aí a primeira coisa que eu pensei foi Ai, agora eu vou ter que esperar fazer a depilação a laser Quando esses pelos saíram, eu vou ter que fazer alguma coisa para clarear a minha virilha Porque está muito escura, muito feia, muito preta, sei lá Muito feia, parecia que estava muito... que tinha queimado ali E... então eu achei que eu já tinha que fazer depois Alguma coisa para clarear a minha virilha E gente, não precisa Porque o abençoado do laser clareia a pele também Ele é um tratamento para a pele Fora que ele mata o pelo Ele também trata aquela pele ali Então assim, foi muito legal Ele clareia Então agora na terceira sessão Eu já vi diferença também Que a virilha já está branquinha A virilha já está perfeita E ela vai ficando igual com o pundinenei, gente Lisinho mesmo Na segunda sessão É que os pelos já não cresceram mais Quando eu fui fazer a sessão agora, a terceira A depilação que eu tinha feito para a segunda Ainda estava igual Não tinha crescido assim Um ou outro pelinho cresceu O resto nem tinha crescido mais Então eu ainda estava do mesmo jeito De quando eu passei a direita para fazer a segunda sessão Então agora na terceira sessão Por isso eu resolvi gravar o vídeo Porque agora na segunda sessão Na terceira sessão Foi aonde eu senti toda a diferença Onde os pelos já não cresceram mais Isso, gente, comigo Claro que cada pele é uma pele Para cada uma de vocês vai funcionar de um jeito Mas comigo O pelo já não cresceu mais A minha pele já ficou igual com o pundinenei E assim já clareou A pele E tal E aí também a dor também Foi bem menor Do que da primeira vez Que tem aquele excesso de pelo Também já doeu Um pouquinho menos Mais um pouco de esquenta mesmo Às vezes a luz do laser Como sempre é muito Não vou fazer aquela esquentadinha Então foi assim Gente, foi o dinheiro mais bem pago Eu não vejo a hora de terminar o tratamento Poder fechar outros pacotes Porque agora eu quero fazer axila Agora eu quero fazer meia perna Porque a perna minha A parte de cima não cresce pelo Então é só a parte de baixo mesmo Eu não vejo a hora de fazer meia perna Eu não vejo a hora de fazer tudo E gente, quanto que custa o laser? Já falei mais ou menos quanto custa Aqui na minha cidade Foi isso que eu paguei Mas a sessão é mais cara Igual que eu falei Foi uma promoção Logo no começo do inverno Eu comprei Acho que foi em junho Ou foi em junho Ou foi antes de junho Quando começou mesmo o inverno Então não saiu a promoção Eu fiz Primeiro ano As 7 a 8 sessões Que vai precisar fazer Pra o laser Matar os pelinhos seus Então no primeiro ano Você vai pagar Aquelas 7 a 8 sessões Eu digamos que no primeiro ano Eu vou pagar os 100 reais No segundo ano Eu só vou precisar fazer No máximo 2 sessões Pra dar continuidade Porque assim Ela é uma depilação definitiva Ela é Só que ela tem assim Uma manutenção Então no ano que vem Eu vou precisar fazer Pelo menos 2 sessões Em casos muito difíceis Vai precisar fazer 3 Mas aí No caso 2 Aí eu posso comprar de novo No inverno Uma promoção Sei lá Eu vou pagar 200 reais Então no primeiro ano Você vai pagar os 8 sessões No segundo ano Você vai pagar 2 sessões No terceiro ano Talvez você precise fazer 1 sessão Ou você não faça Nenhuma sessão E aí no quarto ano Pra manter As suas depilações Você faz de novo Mais umas 2 sessões Então o legal De depilação Definitiva Ela não é definitiva Definitiva Ela tem as manutenções Mas a manutenção É o preço Mais simbólico Então assim Esse ano É aquele baque Nossa Eu vou pagar tudo isso Numa depilação Mas nos outros anos O valor vai diminuindo E assim Uma coisa chata É que assim Por exemplo Eu paguei 800 reais Digamos Eu paguei 800 reais Aí Eu só vou pegar Aquela partinha Do biquíni Entendeu? Aquelas partinhas laterais Em cima Então eu vou pegar Só ali Então se eu quiser Fazer a depilação Mais íntima Então eu vou pagar O mesmo valor Em cima Ou ela vai cobrar Uma taxa a mais Tipo 200 reais A sessão A sessão 150 E aí Que ela vai fazer A outra parte Aí se você quiser Fazer a parte de trás A mesma coisa Então assim O chame Da depilação A laser É que ela acaba Sendo uma coisa Cara Cara né Mas não é caro Gente Isso Caro pra gente Que é pobre Né Mas assim Acaba sendo caro Porque ela é Por região Entendeu? Ela é por região Então acaba sendo assim Igual pra fazer Meia perna É outro valor Axila É outro valor O búlcio É outro valor Então assim Cada pedacinho É um valor E aí é só Aquele pedacinho Então assim Eu gostaria Que esse valor Que eu tô pagando Fosse vida Completa Tudo por dentro Por fora Por trás Por os lados Por todos os lugares E não é gente É só ali Naquela parte Então assim A parte chata É isso Mas aí a gente vai Comprar aos poucos Quando parte tiver dinheiro Né Pra fazer Cada clínica Tem um pacote Diferente pra vocês Ainda que seja Muito caro Mas compensa Ah Quanto mais O pelo Mais Preto Mais Ele vai dar Resultado Então quanto mais Cor tiver no seu pelo Porque ele vai trabalhar Pela melanina Pela cor Mais resultado Você vai ter Então é legal também Que você Não coloque nada Naquela área Gente Quem tem tatuagem Não pode fazer Se o pelo tiver na tatuagem Você tem que cobrir a tatuagem Porque como o laser Vai trabalhar na cor No pigmento Só ele pegar A sua tatuagem Ele queima A sua tatuagem Então eu tenho Uma tatuagem Na virilha Que quase pegou Então tem que tomar Muito cuidado Com a parte Se você tiver tatuagem E é indispensável Também Dependendo Do vale Do rosto Que você fizer Se caso for O rosto O filtro solar Mas isso A moça Vai passar pra você Quando você For fazer o tratamento Tô lendo aqui Gente Pra você Eu acho mais coisa Que Pra vocês Tem gente Que precisa fazer Até 12 sessões Mas isso é um caso Assim que eu acho Que é raro Contraindicação Pacientes grávidos Pacientes estão usando Medicamentos Fotossensíveis Não pode colocar Ácidos Nesses lugares Epilepsia Vitilíquo Psorias Pessoas que tem Histórico de câncer No local Coisa assim É melhor Não fazer Se você tiver Pelo branco Ou noiro Não vai responder Ao tratamento Caso você estiver Em dúvida Coloca dúvidas Aqui embaixo Eu vou estar Respondendo Siga-me no meu Instagram Que é Arroba Rezabafo Lá também tem Muitas dicas Pra vocês Que eu tô postando E é isso Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Se você quer ver Mais coisas Escreve aí De mim nos botões Comentários Que eu vou respondendo Se tiver dicas Pro meu canal Se você tiver Dicas de vídeo E alguma coisa Que você queira saber Eu estou aí À disposição Então é isso Fiquem com Deus Um beijão E tchau Tchau